Olha do que nós estamos hoje, nele, estamos aqui na funilaria, e hoje nós estamos de 11-13 azul aqui, deixa eu sair da rua que eu não quero morrer atropelado não, tem muito para viver ainda, é verdade, então pessoal, hoje eu vim nele aqui, mas não é nele que nós estamos mexendo, e sim no outro, no irmãozinho dele, então pessoal, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal Rafael94, para quem não me conhece, eu sou o Rafael e bora para mais um vídeo, pessoal, no vídeo de hoje, um vídeo triste, o 11-13 novo já está me dando prejuízo, isso mesmo vocês lerem, ele está me dando, me deu um prejuízo, dois prejuízos na verdade, um material e outro físico, vou mostrar para vocês, agora, o que esse filho da mãe fez comigo, então, sem mais enrolação, mas antes, não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos, e não perca a novelinha que está saindo todo santo dia, a novelinha do meu novo 11-13, certinho? E para quem está perguntando, pessoal, logo tem vídeo dele, também, e dava 608. Então pessoal, partiu? Seguinte pessoal, para quem está chegando agora, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu tenho, deixa eu voltar, rebobina a fita, eu tenho aquele 11-13 ali, esse gol não é o que era meu não, meu vendi, pessoal, esse gol aqui é outro, antes que alguém mais antigo do canal, pergunte, não é meu esse gol, aquele meu já foi vendido para um colega meu. Aí eu tenho aquele 11-13, tem a 608 vermelha que está aparecendo na foto, e recentemente eu comprei esse aqui. O projeto desse aqui, pessoal, é o seguinte, esse caminhão aqui, ele estava todo detonado, daí a foto do dia que eu comprei ele, ele é trucado, vocês estão vendo? Truque, aqui nós tiramos a foda dele aqui, mas ele é truque, e era carroceria, e azul, esse caminhão não vai ser mais azul, não vai ser mais truque, não vai ser mais carroceria. A cor dele ainda não vou revelar para vocês, vocês têm que acompanhar o canal, mas ele vai ser cortado para a topo, isso mesmo, ele vai ficar só dois eixos, e ele vai ser caçamba, esse caminhão. Então, para quem está caindo de paraquedas aqui, esse é o novo projetinho do canal, acompanha aí, que já tem bastante vídeo dele no canal, novela, todo santo dia está saindo vídeo dele. Mas o que acontece, pessoal, que esse filho da mãe aqui, já me deu um prejuízo material e um prejuízo físico, isso mesmo, como assim, rapaz, prejuízo material e prejuízo físico? Pessoal, reforma, peça, essas coisas, está tudo dentro do orçamento dele, então, prejuízo aí não é esse prejuízo não, mas vamos começar pelo prejuízo físico, já está até escatrizando, olha o que ele fez, não sei se a câmera está pegando, mas eu machuquei nele. E fora os outros cortinhos também, que a mão tem, de ficar mexendo nele, isso aqui não é não. Mas, olha, corte, corte, machucado, machucado, olha essa mão de cá, machucado, machucado, isso aqui, tudo é prejuízo físico, mas, pessoal, isso aqui cicatriza. Mas o que eu estou com mais raiva dele, simplesmente que ele quebrou meu celular, quebrou a tela do meu celular, esse filho da mãe. Para ser mais exato, pessoal, essa peça quebrou, essa quina quebrou a tela do meu celular. Vou ver se eu consigo usar um retrovisor e tentar mostrar para vocês. Pessoal, não sei se a tela está pegando, está vendo aqui, olha, olha o que ele fez na tela do meu celular. Para quem não sabe, o meu celular é um Xiaomi Note 11S e eu tenho esse celular há pouco tempo, pessoal, nem terminei de pagar esse celular. E, simplesmente, eu quebrei a tela do meu celular com película e tudo. Não foi hoje, já tem uns dias, acho que foi antes, foi sexta-feira que eu quebrei a tela. Aqui, como aconteceu, fui mexer aqui e eu tenho mania de deixar o celular dentro do bolso com a tela para fora, assim, virado para fora, porque para dentro eu transpiro muito, eu sou muito, começa a embaçar muito a tela e eu virei a tela para fora. E, simplesmente, pessoal, não sei o que eu aprontei, também mexendo ali, eu simplesmente bati a perna com tanta força naquela... isso aqui é o negócio do para-choque. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui, pessoal, que segura o para-choque, prende o para-choque. Ele, para mim, pegou nessa quina aqui. Nossa, olha que bateu que eu senti, eu falei, não é possível. Beleza, tirei, tirei o celular do bolso, a película quebrada, Felipe. A senhora de Deus, se for só a película, a hora que eu tiro a película, pessoal, que eu vi essa trinca na tela do meu celular, doeu até a alma, falar para vocês, cara. Um prejuízo lascado. E o pior, vocês não sabem, tinha 15 dias que eu tinha trocado o vidro da tela desse celular. Eu já tinha quebrado a tela, 15 dias antes eu tinha quebrado a tela desse celular, e eu achei um rapaz aqui, um Fenas, que só troca o vidro, não troca a tela inteira, só troca o vidro. Como não quebrou o display, ele vem, tira o vidro quebrado e põe o vidro novo. Ficou perfeito, ficou tela original do meu celular. Pus película, pus tudo, mas... Não, a outra vez foi a moto, foi burrice minha da outra vez, que eu pus o celular dentro do capacete, e segurando o capacete do nada, eu virei o capacete do celular, puf, com a tela no chão. Não tinha película, agora tinha película, aconteceu a mesma coisa. Falar um negócio para vocês, é azar demais. Meu filho, você tem que trabalhar lá, para você pagar seus prejuízos. Então, bem agora que eu não estou podendo gastar, está osso. Mas está aparecendo foto aí, pessoal, vou tirar foto do senhor e da minha mãe, para vocês verem como está a tela. Ai, meu filho, você tinha que dar prejuízo. Fica em 250 reais para me trocar a tela. 250 reais, o vidro da tela, né? 250 reais, era a peça que eu podia pôr nocer. Agora eu vou ter que segurar as peças para eu pôr nocer, para poder trocar a tela no meu celular. É, meu filho, você tem que me ajudar também. Não é assim eu estou? O que eu estou fazendo para você? Brincadeiras à parte, o caminhão não tem culpa, é coisas que acontecem mesmo. Mas, tipo, chateia a gente, sabe? É os percalços do... Deixa eu pôr aqui no Capo Def 4000, que eu estou tentando segurar. É os percalços que acontecem, pessoal, do projeto. É o que a gente não prevê, acontece. Certo? Outra coisa, pessoal, é... E outra coisa que eu estou pensando aqui, pessoal, eu estou com uma dúvida aqui, eu preciso da opinião de vocês, o que vocês fariam ou não. É, isso aqui é o seguinte. Todo Mercedes tem... Então, pode ver, tem um, dois, três, quatro Mercedes aqui dentro. O modelo é um 1313, aquele amarelo, o 2014, um outro 1313 e um 1113. Esse modelo de caminhão, pessoal, tem essa caixa de duto de ar. Certo? E vocês viram nos vídeos passados que eu eliminei qualquer duto de ar desse caminhão. Esse caminhão não vai ter mais dutação de ar para dentro, tanto que vai tampar todos os buracos ali dos dutos de ar. O pessoal está pensando simplesmente em arrancar essa caixa fora. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui ainda tem a caixa. Essa aqui ainda tem a caixa, está vendo? Não sei se funciona, a caixa dele é diferente por causa do duto aqui. Esse aqui funciona no duto. Raridade. Não é raridade, pessoal, que esse caminhão aqui é o segundo dono. Esse caminhão aqui é... Ele é diferenciado, esse caminhão aqui. Tipo, ele é diferenciado, esse bichinho aqui. O dono dele, ele não estava ruim. E o dono dele pediu para fazer a funilaria. Porque está com uns queimadinhos na pintura, uns defeitinhos na lataria. Coisa simples. E o dono dele pediu para fazer. Pessoal, mas assim, voltando aqui. Sem o duto, o caminhão vai ficar praticamente assim, pessoal. Sem a caixa. Tira. Isso aqui é um cardão. Opa! Olha aqui, pessoal, como que fica. Parte boa. Você tem mais acesso a tudo. Você consegue ter acesso a tudo. Mas você até mexer no... Ali fica melhor. Parte ruim que fica muito pelado. Então, tem isso, pessoal. Eu não sei se eu tiro a caixa, se eu deixo. O que que eu faço? Sinceramente. Essa cabine aqui também. Eu nem sei o que que essa cabine está fazendo aqui. Que a força minha já liga para o lixo. Olha aqui, pessoal. Essa aqui também tem. Olha aqui como que é. Esse caminhão aqui também tem, que eu já olhei. Mas não vou pisar lá, não. Vou pisar o barro que está ali. Entendeu? Está sujando tudo o sapato. Olha aqui. Mas ali, pessoal. Esse aqui também tem. Só esse aqui que ainda não tem. Mas acho que está ali para instalar. Mas eu, sinceramente, eu não sei se eu tiro a caixa ou se eu deixo aqui. E eu estava pensando, pessoal. Se eu não tirar. Eu estava pensando o seguinte. O que que vocês acham? Se eu não tirar, pessoal. Eu tentar passar a fiação por dentro dela. Só que esse chicote aqui também não dá certo. Esse chicote aqui é difícil mexer. Eu vou conseguir eliminar muito o fio dele. Esconder. Mas o chicote em si eu não vou conseguir mexer. Ou se não, pessoal. Olha lá como que é por dentro. Fazer alguma coisa aqui. Sei lá. Tipo um... Esconder um reservatório de água aqui. Sei lá. Fazer alguma coisa para aproveitar ele. Estou pensando em tampar isso aqui já de uma vez. Fechar ele com a lata. E fechar bem fechadinho. E deixar ele ou de enfeite ou tirar. O que que vocês fariam? Deixa aí nos comentários. O projeto está indo, pessoal. Está todo vapor aqui. Não está parando, não. Terminando de... Dar acabamento nesse paralama. Ainda tem bastante trabalhinho, pessoal. Mas... Está indo. Ainda tem muitos capítulos da novelinha. A novelinha de macho, né, pessoal? Para quem gosta, está um conteúdo muito bacana. Certinho? Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Curte e compartilhe esse vídeo com os amigos. Tem muito conteúdo bacana ainda para sair no canal. A novelinha está só começando. Então, sem mais enrolação. Vou ficando por aqui. Valeu e... Fure!